Música Diretor Executivo Sames prefere o orçamento para Sames, tem que multianual ou se é empresa pública onde resolve o problema em Moroq Stockout. Diretor Executivo Sames Santana Martins Atuali Hirakni relaciona a preocupação pública com a Moroq Stockout, sem que não faça um problema. Santana Martins Atuali Hirakni está estudando quando a crise da economia global também mora durante a compras na área de folha, mas também está na área de qualidade e resolve o fator idade quando a área de dados usa a qualificação nos dados de consumo na epidemiologia. Eu me referi a uma multianual e a uma Xames filial para a empresa pública para a capitalização para a mí, a mí me referi a negocio, depois o Ministério do Saúde só faz os isames. Nem para a mí, se eu for, não sei como se eu tenho que fazer isso. Mas se tem orçamento regular, anual, se tem a sombra aqui. Tem problema, não sei, que eu vou dizer lá os meus russos fomos agora, 2015, 2008, não é? Perguntas, vou dizer, vai, 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 vai. A espera que até que tenha a solução vai. A minha esperança é o orçamento anual, orçamento multianual. A partir de 5 anos, a gente tem um orçamento de fulansia, um orçamento de fulansia, um orçamento de fulansia de fulansia de fulansia de fulansia de fulansia de fulansia. A partir de 5 anos, a gente tem um orçamento de fulansia 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 Então, dados de consumo, dados de epidemiologia, devemos com o Ministério da Saúde, papel, atorralo e dané. Então, sabe, simul, por exemplo, para cetamol, cara, no exemplo, né, cirurgia de 10 milhões de tabletas. Agora, ainda responde que ela é, tem que ligar para o financeiro. Ainda responde para 10 milhões, né, orçamento, mas tem que ser suficiente. Ida baseia para a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, é uma ida de 13 dólares, 42 centavos, por capita, por ano, para de Caimaru. Nesse, ita, calicã, baia, satujuta, tigaratos, levi, né, estimativa, né, ita velheta, gira, ó, né. Mas, dados, baseia para dados, quantificação, né, bem, maquita, iha, né, precisa, né, mínimo, 23 milhões. 23 milhões. Amei, reconhece a minha fraqueza, kata, que amei silahalo milagre, bahia ame simu de 0,040% pusi total ao orçamento geral do estado, né, bem, maquita, kata, que iha de 5,6 milhões, bakompras medicamentos. Amei, a fraqueza, né, é, né, mos, inclui fraqueza internal, val, né, amei tem que zere, é, instituição rasi. Diretor Executivo, né, informa, durante né, saúde município, Sira, sempre enfrenta em moro que stock out, no Sames, sempre buca meus ou in, ato resolve, mai be orçamento, la suficiente, rode facilita Sames, ato compra em moro que o quantidade de IAC. Lamberto da Silva, GEMEN. Amei. Amei.